Cabeça mole? Então vai. Vai na cabeça mole aí. Mãe, meu, sabe que a cabecinha tá mole? Ele não vai olhar, só você. Ai, meu Deus, que delícia! Eu vou agir da sua foto. E aí, Bruno, como você se sente com a sua mina beijando a cabeça mole? É, eu tô sem palavras. Posso fazer o quê, né? Ainda bem que eu não vi essa cena. Tava boa a cabeça mole, Deza? Tava. Tava? Tá, ainda.